Este é o truque dos lenços que se transformam em pluma Primeiro deverá abrir a cartolina dos dois lados para ver que efetivamente não há nada dentro da cartolina Seguidamente deverá colocar quatro lenços dois de verdes, um amarelo e um rosa Com a ajuda da varinha deverá colocar os lenços aqui dentro A abacadabra sin salabim transformou-se numa pluma Pode mostrar novamente a cartolina vazia dos dois lados desta forma e esta é a apresentação de lenços em pluma A abacadabra sin salabim transformou-se em pluma